Música Bom dia galerinha, tudo bem? Aqui é a Sharon e a gente vai continuar a nossa aventura em Minecraft Story Mode Bom, amanheceu, estávamos na chuva, mas amanheceu um dia muito bonito E vai ser hoje que a gente vai encontrar o templo? Por favor, não vai ficar andando Andando, andando, andando Eles estão bravos indo um com o outro Axel vai superar Isso, a gente não é sempre que a gente tem uma oricinha metida no grupo Ah, tem uns negócios dourados ali, um negócio quebrado ali Se for o templo, está bem arrasadinho Vamos subir É o templo Esse negócio aqui lembra o negocinho ali Tem que ser ele Sim, é ele mesmo Sim, é igual Eu sempre achei isso É Ali, você não vai pisar, né? Dá pra ir pro ladinho assim Pro ladinho Aí você vem aqui Que você não pisa ali na pressão Que é o mais esperto que alguém faria Não pisar na pressão A placa de pressão, não A placa de pressão, não Ruben Não, Ruben Ai, meu Deus Não, não é nem um pouco Ai Meu Deus E agora? Pra frente tem mais coisa? Gente, vocês não vão sair daí vivo Isso Eu tenho Eu tenho Teia de aranha Pênis de frango Eu não sei o que fazer Bom, eu vou vir aqui nas receitas Copiar Ah O arco Arco e flecha Isso Claro, gente Quem é que não tinha lembrado de arco e flecha? Né? Sasha E agora Aqui Você no meio Você em cima E você embaixo Isso E eu vou ter que ser muito boa de pontaria Ainda bem que esse jogo ajuda a gente Vai Isso, menina Lindo A gente chegou numa biblioteca É a biblioteca do começo do jogo Esse meio aí eu conheço Parece Mas é a do começo É a da lenda Olha ali O meio É a do Gente, quanta teia de aranha É História interessante Deveria ser O livro Tá Você entendeu Cinco membros? Não eram quatro? Dentro Gente Como assim? Gabriel É Sim Sim É um negócio muito feio Aconteceu, gente Também não Bom É por isso que ele tava lá Antes aqui Só tem um jeito de descobrir Gente, eu nunca mais vou Eu nunca mais vou adivinhar Bom, galerinha A gente vai ficando por aqui Com o Minecraft Story Mode E a gente volta semana que vem Não esquece de curtir o vídeo se você gostou Se inscrever no canal se você não é inscrito E curtir a nossa página no Facebook Beijo da Sharon Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.